E vamos ver o retorno, né, de Fernando para a casa, né? O Fernando foi o primeiro salvo da Fazenda, a Júlia foi eliminada, tá certo? O Luana segue no game. Vamos pra mais um vídeo? Olha lá! Olha o retorno do Coringa. Mal sabe que o Coringa 2 não foi muito bom, não. Vamos ver. É, cara, o negócio agora é o pessoal esperar o retorno da Luana, que vai ser um choque pra casa. Quando perceberem que a Júlia rodou, aí vai bater, viu? Vai bater. Obviamente que vai bater mais no grupo do Sacha, porque vão perceber o que a Luana falou durante a sua ida pra roça foi verdade. Porque foi isso que salvou a Luana dessa roça. Foi o que ela falou pro Sacha, foi o que ela expôs. Júlia não entregou muito no jogo, então, obviamente, né, eram duas plantas, Fernando e Júlia. Júlia deu tchau, então tá bom, fica por isso. A gente volta já já com mais vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. É nóis!